Durante a reunião da última segunda-feira, dia 12 de setembro, a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher analisou um item. O projeto da vereadora Vanessa de Jesus, do Partido Republicanos, que também é presidente da comissão, recebeu parecer favorável. A medida prevê a possibilidade de que as mulheres vítimas de violência sexual escolham uma profissional do sexo feminino no momento de serem atendidas na Rede SUS, em Guarulhos. A própria autora explica o que a motivou a desenvolver o projeto. Nós ficamos felizes pelo parecer favorável aqui na nossa comissão. De fato, eu desejo que por onde esse projeto tenha que passar na casa também receba um parecer favorável. Como eu contei aqui na comissão, esse projeto é fruto de um atendimento feito no nosso cabinete, de uma moça que foi vítima de violência sexual, e que no momento em que precisou fazer alguns exames, ela se sentiu constrangida porque o seu primeiro contato foi com um especialista da área homem. Então, isso restringiu a possibilidade de que ela fizesse até por uma questão psicológica. E eu pensei, poxa, apesar de já haver essa possibilidade, por que não torná-lo lei aqui na cidade de Guarulhos? E, na verdade, os projetos que nós colocamos aqui na casa têm sempre como principal matéria a mulher nesse aspecto, porque, de fato, é quem sofre o impacto de uma gestação, de um parto, de situações como essa. E nós estamos felizes e desejamos que esse projeto seja analisado da melhor forma possível e que receba todos os pareceres favoráveis e que, de fato, se torne lei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto